Fala pessoal, 20 de outubro, eu sou Henrique Cozzolini começando mais um fechamento de mercado, um dia que Bovespa respira um pouco, as quedas de ontem ali não continuaram no dia de hoje, acho que o mercado precificando ali, se acalmando com algumas falas do Roma, quanto ao auxílio emergencial, muitas vezes o mercado exagera em alguns pontos, a gente viu talvez isso no curto prazo, a gente pode falar que ocorreu no dia de ontem, hoje uma fala um pouco mais contida, mais controlada, de bom senso, podemos falar assim, acalmou os mercados e aí a gente começa a entender quando o fundamento começa a prevalecer, quando o preço de alguns ativos estica tanto para o lado de uma queda, onde não existe mais outros fatos a serem precificados e tudo fica uma grande volatilidade, acho que foi bem isso o dia hoje, no cenário local de fato, esse foi o principal fato, o auxílio fiscal, precatórios, continua, como a gente vem falando, vamos trazer esse assunto aqui mais vezes e mais detalhes, e no cenário internacional a gente teve o livro bege, a situação econômica dos Estados Unidos que serve de base para o Federal Reserve tomar atitudes quanto à sua política monetária. Separei alguns headlines para a gente comentar, as questões, o principal resumo na verdade é a preocupação quanto à inflação ainda, a gente teve alta no preço do aço, por exemplo, aumento de demanda por bens e condições imobiliárias, segundo alguns comentários, estabilidade, ou seja, mostrando ali que de fato tudo isso pode ocasionar a inflação, e essa é a preocupação central do mercado. E aí no final das contas a gente vê uma bolsa em alta, dólar recuando um pouco, juros, janeiro 25 ainda um movimento de alta para o dia de hoje, sem mais grandes novidades, vamos falar um pouquinho de B3 que vocês solicitaram, teve aquisição recente da New Way, uma empresa de Big Data, Data Analytics, com certeza complementa, faz muito sentido para a B3 essa compra, agora a questão de aprovação de Cade, regulação positiva para a empresa ao nosso ver. Inclusive eu preparei um material que fala justamente sobre essas questões de curto prazo, notícias positivas para a empresa, eventualmente fatos negativos e volatilidade, que é o que a gente está vendo agora. Então se você se interessar tem alguns erros que todo investidor comete, algumas coisas que toda estratégia de investimento pode melhorar, nesse cenário de volatilidade que a gente está vivendo na Bolsa brasileira. Espero que você tenha gostado do fechamento, se você gostou curta, compartilhe e até o próximo vídeo.